Bem meu senhor, eu quero te dizer que eu me sinto só Mas eu sei que com você eu posso voar Alto, bem alto, bem alto Eu sei, eu estava no chão, no chão Achando que não tinha nenhuma solução Mas aí eu olhei para o alto E no alto te encontrei Oh, me ajudou e agora estou bem melhor Oh, e agora vou dizer que pronto ou não No alto ou no chão, olho pra frente e não pra trás Dentro do caos sinto sua mão E então eu consigo voar Pronto ou não No alto ou no chão, olho pra frente e não pra trás Oh, pronto ou não Oh, pronto ou não Oh, 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 oh Bem meu senhor, eu quero te dizer que eu me sinto só Mas eu sei que com você eu posso voar Alto, bem alto, bem alto Eu sei, eu estava no chão, no chão, no chão Achando que não tinha nenhuma solução Mas aí eu olhei para o alto E no alto te encontrei Oh, 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 oh Me ajudou e agora estou bem melhor Oh, 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 oh E agora eu vou dizer que pronto ou não No alto ou no chão, olho pra frente e não pra trás Dentro do caos sinto sua mão E então eu consigo voar E então eu consigo voar Pronto ou não No alto ou no chão, olho pra frente e não pra trás E lá, 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 lá Voar pronto ou não Oh, 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 oh Pronto ou não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você é forte, é só acreditar As lutas vem, tenta eu me derrubar Mas mesmo assim eu levanto do chão Eu era tão fraca, tão fraca, tão fraca Mas eu aprendi que melhor estar com Deus Espere nele ou mais ele fará Aguarde ele, ele te guardará Oh, 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 oh Pronto ou não No alto ou no chão, olho pra frente e não pra trás Oh, 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 oh Eu canto assim, é Lá, 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 lá Voar pronto ou não Oh, pronto ou não Sinto suar a mão Pronto ou não Pronto ou não, pronto ou não Bum, para, bum, para, bum, para, pronto ou não